Certa Bahia 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 Eu sou apenas uma mulher Sozinha, é parte da noite Estou confusa, acendo-se carro Na guima, do outro do lado Pergunto que horas são? Já passa das seis, são quinze pras quatro Eu já não quero mais saber De nada, minha cabeça rotada, todoada Eu não sei quem é você Amor, não é coisa pra entender Subindo e descendo estradas Cada patamar, apaga minha boca, minha dor